Elivaldo Barbosa, em tempo real, vai trazer para nós mais informações da política. Vamos falar daqui a pouco das regras de aposentadoria, né, Elivaldo Barbosa? Ah, exatamente. Voltou a tramitar na Assembleia exatamente essa matéria importante, que tem sido gerada muita polêmica envolvendo a oposição e o governo e também as entidades que representam categorias do serviço público estadual. Tá, então. E vamos falar desse assunto daqui a pouco. Antes, vamos à Brasília. Lá está Délio Rocha. Délio está aí ao lado do senador Elmano Ferrer e vai trazer informações para nós direto da capital federal. Délio, boa tarde para você. Joelso, meu boa tarde para você e para o Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Hoje, Joelso, pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou aquele projeto de lei que restabelece, que prevê o restabelecimento da prisão após condenação em segunda instância. E esse projeto, Joelso, pode seguir ainda amanhã para a Câmara Federal. E o senador Elmano Ferrer, que é o parlamentar único, o senador Piauí, que assinou a carta em defesa desse projeto, está aqui ao meu lado, vai dar mais detalhes sobre essa proposta. Senador, o senhor feliz aí, porque o projeto aí passou na CCJ e pode seguir então amanhã para a Câmara, porque essa votação foi em caráter terminativo. Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar os nossos colegas Elivaldo Barbosa e o nosso... Joelso. Joelso, enfim, todos que nos ouvem. Todo o Brasil está de parabéns hoje. Todos nós. Essa questão fazia parte da minha pauta desde um longo tempo, vem acompanhando esse processo da apoieração Lava Jato. Então, todos nós, foi uma aprovação fantástica hoje na Comissão de Constituição e Justiça, uma aprovação por unanimidade, unanimidade, e que vai seguir para o plenário aqui da Câmara dos Deputados. Eu creio que muita gente de bem nesse país está de parabéns, que toda a sociedade queria que isso acontecesse. basta de impunidade nesse país. Ela está... Ela ultrapassou todos os limites. E cremos que agora, com a condenação em segunda instância, quer dizer, o cumprimento da pena após o do colegiado em segunda instância, cremos que isso foi um desejo, e é um desejo e uma aspiração de toda a sociedade brasileira. Senador, desde que o Supremo mudou aquele entendimento, estabelecendo que prisão só após o trânsito em julgado, aí surgiram propostas aqui na Câmara e no Senado para se restabelecer essa prisão. Houve um acordo entre os senadores que depois não foi cumprido. A senadora Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, decidiu então manter essa pauta e foi aí uma votação expressiva. Isso deve aqui se repetir também na Câmara? O senhor acredita nisso? Creio que sim. Mas antes, eu gostaria de ressaltar a decisão patriótica da nossa presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A senadora Simone Tebet teve um papel fundamental nesse processo. Com coragem, com determinação, enfrentou, quer dizer, lideranças importantes, não só do Senado, como da própria Câmara, e pôs hoje em votação esse projeto que é do senador Lazia Martins, da bancada, da nossa bancada do Podemos. Eu creio que isso, primeiro, a sociedade brasileira está comemorando. Segundo, essa mesma sociedade vai pressionar aqui, nós estamos na Câmara dos Deputados, para que aprovem esse desejo da sociedade, a toda a sociedade brasileira que quer a condenação após segunda instância, decisão do colegial em segundo grau ou em segunda instância. Cremos que terá, como você fez a pergunta, um reflexo muito positivo aqui na Câmara dos Deputados. Joelso e Elivaldo Barbosa, hoje pela manhã, na CCJ, também foi aprovado o pacote anticrime. Esse tema nem estava na pauta, mas acabou entrando e foi aprovado. Foi uma surpresa, né, senador? E agora, esse projeto deve seguir aí em frente e deve ser aprovado, depois levado ao plenário, e deve ser aprovado ainda este ano. Queremos que seja levado ao plenário amanhã. E aí vem para a Câmara. Aliás, vai para a promulgação. Ele já saiu, o projeto já saiu da Câmara, foi discutido rapidamente no Senado e o Senado aprovou hoje por unanimidade. Quer dizer, nós cremos também que isso faz pauta, faz parte da pauta do Presidente da República, a justiça lhe seja feita, como de muitos que seguiram a plataforma de governo dele. Também faz parte da minha pauta, da minha pauta aqui do Congresso Nacional, especificamente do Senado. E basta também as organizações criminosas estão ultrapassando todos os limites dentro de um Estado democrático de direito. Creio também que em decorrência disso, todos nós brasileiros estamos felizes com basta a impunidade. O Elivaldo Barbosa tem uma pergunta para o senhor. Senador, senador, boa tarde. Pois é, senador, boa tarde. Eu sei que o senhor está muito focado e não poderia ser diferente no seu mandato aí em Brasília, no Senado Federal. Muito atento às pautas que estão colocadas aí para os senadores e senadoras também. Bom, agora aqui em Teresina, senador, o que a gente percebe é que o Podemos vive assim um ambiente, não sei se é impressão minha, de uma certa dispersão. O que o senhor aponta em termos de perspectivas para o Podemos na eleição municipal da capital, não só para a disputa de mandatos na Câmara Municipal, como também para a disputa majoritária? Veja, nós temos conversado com muitas lideranças, não só da capital, como do interior. Agora, a preocupação primeira nossa é essa pauta que nós acabamos de nos referir aqui. E são pautas nacionais que dizem respeito sobretudo ao Piauí. O Piauí está muito violento. Eu vejo aí nas comunidades por onde eu tenho andado, tanto na capital quanto no interior, a perplexidade da insegurança que domina o nosso Estado e a nossa capital. No próximo ano, nós vamos tratar dessa questão relacionada às eleições. não é uma pauta prioritária para mim. A prioritária é exatamente a questão que nós estamos trabalhando na cidade, nós estamos modificando a mobilidade urbana através do contorno rodoviário de Terezinha, desse grande sonho dos terezinenses, que é a duplicação de Terezinha, da Demerval Lobão, de Terezinha a Altos. Então, nós estamos voltados para isso, como também agora, no dia 20 de dezembro, o ministro Assisio Gomes de Freitas vai inaugurar 140 quilômetros da BR-135, que a espinha dorsal rodoviária é para onde escoa a produção dos nossos cerrados. De outra parte, nessa mesma ocasião, dia 20 de dezembro, o presidente da Caixa Econômica, o doutor Pedro Guimarães, está lá, estará instalando uma superintendência da Caixa Econômica, nessa porta dos cerrados do Brasil, nessa área de grande desenvolvimento que é Bom Jesus. Eu acho que isso é uma conquista importante para o Estado. Então, nós estamos voltados prioritariamente para as questões maiores do nosso Estado. Essa tem sido a nossa pauta. Colocamos emendas parlamentares para 201 municípios dos 224 municípios. Ou seja, é muito trabalho que estamos realizando. No próximo ano, vamos ver como vão ficar as coisas. Senador Manoferro, muito obrigado aqui pela sua entrevista no Jornal do Piauí. Joelso Jordânio, volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.